O que é isso? O que é que é que eu vou pôr em casa? O que é isso? O que é isso? Eu vou dar um jeito de saber. Não, eu não há. Eu vou usar um trabalho na hora de ter que pesquisar. Vou apurar uma hora de consumir. O que é isso? Obrigado por assistir.